Bem-vindos a mais um vídeo. Bom, eu não tava esperando fazer... Ai, deixa eu virar esse trem aqui. Eu não tava esperando fazer esse vídeo por agora, porque eu achei que a encomenda ia demorar mais um pouquinho, mas como ela chegou hoje, eu sou super afobada e eu quero mostrar o trem, eu vou mostrar pra vocês. O negócio é o seguinte, eu fui, vou dizer, abençoada, com mais uma, com um presente, na verdade, da estilista da Britney, a Tish, aquela que apareceu no Framing Britney Spears e o Controlling Britney Spears, ela que é a estilista responsável pelas roupas da... né, por fazer as roupas da Circus Tour e também da Peace of Me Tour. Eu fiz um vídeo pra vocês mostrando, né, que ela me mandou um presente, um pedacinho de roupa do tecido que foi usado pra ela poder criar o figurino de Freak Show. Fiquei muito feliz, agradeci ela demais, até elogiei, falei que gostei bastante da roupa e tinha falado de outras roupas que a Britney tinha usado e o interessante é que ela falou comigo, que principalmente aquela verde de Toxic, sabe? Ela falou comigo que as ideias foram todas da Britney, que a única coisa que ela fez foi executar as ideias da Britney. Então é meio que surreal eu conversar com uma pessoa que tá tão perto da Britney, conviveu tanto com ela, né? Isso pra mim é surreal, eu até falei com ela, falei, nossa, Tish, é muito surreal poder conversar sobre isso com você. E aí eu fui abençoada, eu vou colocar assim, como uma super surpresa, porque eu não tava esperando mesmo, o povo esquece que eu sou cardíaca quando essas coisas tem Britney no meio, e ela me enviou uma cartinha com mais dois tecidos que ela usou pra fazer dois figurinos da Britney. Um deles foi o figurino de If You Say Came Me e o de Toxic, aquele verde. A gente sabe que o verde passou por algumas transformações, né? Primeiro tinha aquela coisa de brilhantes aqui na barriga da Britney, mas tava difícil pra ela cantar e se movimentar, então tiraram. E o do If You Say Came Me também é vermelho, mas o detalhezinho do sutiã é diferente do detalhe que eu tenho, por exemplo, do sutiã de Freak Show. Então, sem mais delongas, eu acabei de buscar, porque é claro que eu ia mandar enquadrar, eles estão aqui. E eu vou mostrar pra vocês como que ficou. Eu vou colocar ele na minha casa nova, junto com aqueles outros dois, aliás, junto com aquele outro, né, que a Tish me mandou e que eu enquadrei, e também com todos esses quadros que tem da Britney aqui espalhados, eu finalmente vou ter o meu quarto da Britney na minha casinha. Então, vamos lá, que eu vou abrir aqui e vou mostrar pra vocês com detalhes. Eu sei que a qualidade não vai ficar lá grandes coisas, porque tá à noite, minha câmera é uma bosta, mas aí eu coloquei o ring light, que eu acho que assim dá pra vocês terem uma ideia melhor. Aí aqui eu separei a roupinha da Britney, essa aqui que eu falei com vocês que tem os diamantezinhos, digamos assim, né, os detalhes que, infelizmente, ela teve que tirar, porque ela não tava conseguindo cantar direito, né, tava atrapalhando. E a parte que faz parte desse tecido é essa parte da luva aqui, tá vendo? É a parte da luva. Aqui, a de If You Fiquei Me, é essa parte do sutiã que tem um frufruzinho. Eu não sei se por aqui vai dar pra ver, mas essa parte mais grossinha. Acho que assim dá pra vocês verem. Tá vendo o frufruzinho aqui embaixo? Então, é uma peça diferente. E aqui, uma cartinha da Tish, novamente. Maravilhosa, muito fofinha. É isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu tô, assim, né, sem palavras mesmo, muito feliz, louca pra colocar os meus quadros na minha casa nova, deixar tudo bonitinho. E eu espero que vocês tenham gostado também. Um beijo. E aí E aí